Rua Antônio Santana, esta divide o Manoel Evangelista, a nossa esquerda e a nossa direita o Renascença 1. E aqui a nossa equipe se depara com uma imagem que eu não canso de dizer que está se tornando comum na capital do estado do Piauí, ou seja, um corpo estendido no chão. Aí está um homem de aproximadamente 70 anos que a polícia vai dizer o que realmente aconteceu aqui no Renascença e Divisão com o Manoel Evangelista. A princípio, a nossa equipe recebeu a informação de que este homem que está sem vida teria mostrado, puxado uma arma para um policial lotado na cavalaria e o mesmo sacou da arma e terminou tirando a vida deste rapaz que está aí no chão. É essa a história também que o senhor sabe, Capitão Cleber? Rapaz, segundo informações pela guarnição do shopping montado, que foi solicitado através do copom para chegar aqui até se referir a endereço. Onde se encontrava um cidadão portando uma faca, como de fato se encontra aí esse porto, provocando tumulto, que já tinha jogado pedra no portão de um cidadão. Quando a guarnição chegou na panificadora, estava tudo normalizado. Aí o cidadão referido à residência chamou ele para vir, chamou ele e disse, ó, o elemento que estava causando esse distúrbio, está lá dentro da panificadora. Aí a guarnição chegou e ele estava sentado. Aí eles me mandaram que ele se levantasse, colocasse a mão na cabeça. Ele se levantou dizendo que não era pessoa do mal. E quando pensou que não, quando ele a levantou, sacou da faca, correu em direção à guarnição. A guarnição saiu de dentro dessa panificadora e tentando amenizar o problema. Mas só que ele veio em cima da, quer dizer, da saudade e de outro policial, do Diego Luiz. E, segundo informação que eu não sei de onde partiu, de qual das armas dos policiais, foi efetuado dois disparos contra o elemento que em seguida veio a óbito. Foi acionado já o superior de dia, foi acionado também a congedoria da Polícia Militar, foi acionado também inclusive a perícia criminal para fazer a perícia na área. Nós estamos fazendo levantamento aqui na padaria que tem sistema de videomonitoramento para respaldar a ação do policial. É um policial que é muito profissional, muito sério, nunca se envolveu em nada desse tipo, mas também tem formação em alcance de alto risco, né? E tomou as medidas que julgou necessárias no momento. Mas tudo será apurado através de inquérito policial e todas as providências legais serão tomadas. Mais um corpo tomba sem vida na capital do estado do Piauí. Daqui pra frente tudo será investigado pelo delegado Francisco Costa, o Bareta. Foi da arma do policial? Ele vai dizer para a sociedade piauiense se foi ou se não foi. Na lente e toma a tela da TV Antena. Beijo! E aí E aí E aí